Que comece o jogo Nos dias 6 e 7 de maio assistimos no ginásio de esportes Claudio Rocha O vigésimo campeonato de futsal do sudoeste baiano Com direito a show da nossa seleção de Barra do Choça Não é o nosso trabalho, nossa metodologia Nossa metodologia é ter uma base de Barra do Choça Nós precisamos ter a base aqui em Barra do Choça E aí se precisar de reforços, com certeza trazer E que base, Coca! Nossos jogadores mostraram para o que vieram e fizeram bonito Como treinador, para mim foi um prazer Estar junto dos meninos, junto com a seleção Vendo caras novas na seleção e todos de Barra do Choça Para mim foi uma alegria imensa E eu tenho certeza que aqueles que estavam ali aprenderam algo E vão colocar em prática E num futuro tão próximo Nós vamos estar vendo aí Barra do Choça voltando ao topo Quero deixar aqui aos atletas da seleção Ao professor Lino Amar, aos meninos Aquele agradecimento de coração Pelo tempo que estive ali treinando, buscando Para estar levando o nome de Barra do Choça à frente E agora também retornando o futsal e as atividades depois da pandemia Nós estamos aí recomeçando um trabalho à frente do futsal E tivemos a participação no zonal Tivemos uma baixa e veio a pandemia Tivemos que parar também, não foi diferente dos outros setores E agora está recomeçando tudo, está voltando à normalidade Vamos estar fazendo esse trabalho aí Tivemos agora esse zonal, essa participação Tivemos 15 dias aí para preparar essa seleção Para participar do zonal Sabíamos da dificuldade O futsal não é fácil As movimentação, as marcações do futsal Eles entraram em quadra Fizeram aquilo que a gente esperava Na movimentação Movimentaram bem As jogadas que a gente conseguiu Encaixar no jogo Foi aquilo que a gente treinou Eles estão de parabéns Foi uma experiência muito boa Quero estar aqui e deixar agradecimento A todos os atletas participantes Do zonal do oeste Nosso amigo Lindomar Monteiro de Sá Todo mundo conhece por Coca E os meninos ali que trabalhou diretamente ali Fernando, a Paulo, a Nino, a Nakata E demais membros do departamento Estaremos sim treinando E buscar a melhoria Que o esporte de Barra do Chó se merece Não conta a questão do futsal Mas toda a modalidade Basquete, Rodebol, Vôlei O departamento de esporte está aí para isso Para estar apoiando o esporte Para estar buscando Cara, o coroa a gente não sabe Mas boa sorte Bora time! Olha o gol! Gol! Quem comemorou esse golaço Foi o nosso deputado Eduardo Salles No sábado Nossa seleção deu aula E finalizou a partida Com o placar de 6x3 Em cima de Electos Seleção de Vitória da Conquista Um agradecimento a Deus De joelhos Muita simpatia E clima amistoso Do jeito que a gente gosta Bora, Barra! E no domingo Apesar do grande desempenho E da disputa acirradíssima A nossa seleção perdeu por 1x3 Para a seleção de Iguaí Que jogou muito A gente reconhece Iguaí tentou E conseguiu Olha aí o time de Iguaí Comemorando a vitória Isso é a arte do futsal Mesmo sem essa classificação Ainda somos um celeiro do futsal Em toda a Bahia E conseguimos chegar Onde chegamos Graças ao trabalho aqui E vamos ter certeza Que com a volta Dos Jogos Estudantis Com a volta do futsal De todo o esporte Barra do Choça Com certeza A tendência é crescer Porque Barra do Choça Tem potencial Tem grandes atletas Em todas as modalidades Para representar A nossa cidade Música 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 Música